Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo hoje no canal, rapaziada, seguinte, pra quem acompanhou aí os últimos vídeos, galera, viu aí que aconteceu algumas coisas estranhas aqui em casa, né? Como vocês podem ver aí, tô gravando vídeo hoje aqui em casa, né? Já gravei alguns vídeos aqui em casa e seguinte, rapaziada, tô gravando aqui em casa hoje porque tô instalando câmera de segurança aqui em casa. Isso mesmo, rapaziada, eu vou até pegar ali pra vocês verem ali, eu tô instalando o sistema de segurança aqui em casa porque quem acompanhou aí o último vídeo do canal, eu acho que foi o último vídeo, isso, viu aí que a gente começou a ver coisas estranhas acontecendo aqui em casa, galera. Vou até pegar ali pra vocês ali, pra vocês verem tudo que a gente tá instalando aqui. Deixa eu só pegar ali na sala ali. Olha só, galera, a gente tá instalando aí alarme, sistema de alarme e sistema de câmera também, rapaziada. Vamos fazendo essa instalação aí, galera, porque como eu falei pra vocês, aconteceu umas coisas bem estranhas aí no último vídeo, né? Pra quem não assistiu, depois corre lá, se você não assistiu e assiste lá. Tava aqui em casa, né, à noite, a minha mãe tinha ido no mercado e eu fiquei com as minhas irmãs e aconteciam umas coisas estranhas, rapaziada. Primeiro eu comecei a ouvir alguns barulhos, né, alguns barulhos aqui fora e foi onde eu comecei a gravar, mostrar pra vocês. E depois as luzes aqui dessa sala que fica aqui atrás aqui, começaram a piscar. Eu fui ali, não tinha ninguém ali, rapaziada. Fui naquela sala, rodei por tudo aqui fora, não tinha nada, né, não tinha nada aqui fora. E começou a acender e apagar as luzes aqui na sala, galera. E depois disso, depois disso tudo, eu subi lá pra cima de volta, eu subi lá e as luzes lá de cima começou a apagar tudo. A luz da minha casa começou a apagar, tipo, como se alguém tivesse desligado o disjuntor geral, que fica ali na rua, né? Enfim, eu liguei pra minha mãe, a ligação caiu, enfim, foi um vídeo bem estranho, né? Depois de eu encerrar o vídeo, eu fiquei mais um tempinho sem luz, mas depois voltou. E aí, cinco minutinhos depois, a minha mãe chegou do mercado, que é aqui perto, né? Então, eu acabei nem... nem deu mais de gravar a continuação daquele vídeo, mas foi basicamente isso que aconteceu. Por conta disso, a gente começou a instalar câmera de segurança pra gente ver, pra gente se sentir mais seguro e pra... pra ver, né, rapaziada? Se a gente vê alguma coisa à noite, porque, querendo ou não, a câmera grava, então eu consigo ver qualquer coisa que acontece aqui em casa ficar gravada. Então, eu vou subir lá agora pra mostrar pra vocês aí as câmeras que a gente tá instalando aqui em casa. Rapaziada, então eu já tô aqui em cima e olha só, a gente tá terminando de instalar o sistema agora, né? As câmeras já estão aparecendo aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Vocês estão vendo então, galera, que agora a gente tá com o sistema de câmera de segurança, rapaziada. Isso vai servir pra quê? Isso vai servir pra qualquer coisa que possa estar acontecendo. Tipo assim, vamos supor que aconteça novamente alguma coisa lá fora, nesse sentido. Eu consigo ver tudo pela câmera. Então, rapaziada, eu acho que foi um investimento bom, tanto pra nossa segurança, quanto pra... Pra... pra eu poder ver se tem alguma coisa acontecendo ou não. E, tipo assim, na verdade, eu instalei isso aqui, eu espero que eu não precise usar. Eu espero que, tipo assim, a gente tenha instalado isso e que seja pra segurança, pra gente precaver, mas que eu não precise... É... que não seja necessário, né? Porque, rapaziada, é ruim demais. Tipo, tu não sabeu o que que tá acontecendo. Que nem aquele vídeo que eu gravei pra vocês, aconteceu isso tudo. As luzes aqui de casa, vocês estão vendo que tá tudo aceso, né? A TV ligada, tal, a geladeira tá ligada. Mas, rapaziada, no último vídeo, pra quem não viu, apagou tudo. Tipo assim, é como se alguém tivesse passado na rua e ido lá, tipo, no poste e desligar a chave geral. Então, foi muito estranho. E eu tava sozinho em casa com as minhas irmãs. Então, galera, por isso a gente instalou isso. Por conta disso, a gente instalou essas câmeras aí. Que nem eu falei pra vocês, eu espero que a gente não precise utilizar essas câmeras, né? Que a gente não precise... não é que não precise utilizar. Eu espero que... eu nunca veja nada. Que, querendo ou não, dá um frio na barriga, rapaziada. Mas, a gente instalou, né? Fiz isso. Tem até... eu não mostrei antes pra vocês aqui, ó. Mas tem até a câmera aqui, ó, rapaziada. Tem até a câmera aqui que eu não mostrei antes pra vocês, rapaziada, ó. Tem essa aqui. Deixa eu focar aqui. Não tá focando. Aí, ó. Tem essa aqui. Tem esse sistema de alarme que a gente vai estar instalando também. Ó. Então, galera, a gente tá montando esse sistema bem completo aqui de alarme e câmera pra segurança e também pra... pra ver aí se a gente vê alguma coisa. Porque, que nem eu falei pra vocês, rapaziada, depois que eu... Deixa eu acender essa luz aqui pra ficar mais claro. Porque, que nem eu falei, rapaziada, depois que a gente começou a gravar a lenda lá do Palhaço Sacino, é... tipo assim, tem acontecido bastante coisa estranha. Eu não sei se é coisa da minha cabeça, tipo assim, porque eu fui lá, né? E vi o Palhaço e a coisa da minha cabeça. Eu não sei o que que é, mas, tipo assim, depois que eu comecei a ir na lenda do Palhaço, e tudo mais, eu comecei a ouvir coisas, tipo... Mas pode ser que seja coisa da minha cabeça, né? E aí, pra piorar, antes de ontem aconteceu aquilo... Antes de ontem não. Ontem, né? Aconteceu aquilo que vocês viram no vídeo aí, quem viu o último vídeo. Então, rapaziada, é bem estranho, né? Mas, fazer o quê? Instalamos o sistema de segurança aqui. E é isso aí, rapaziada. Mas nós vamos continuar gravando. Aqui tá o... A mini lancha, né? Que nem eu falei pra vocês, ela tá parada. Esses dias aí, final de semana, eu peguei pra dar uma geral nela, dar uma limpada, né? Eu tirei os decks dela, tudo. Dei uma geral completa nela, né? Lavei com a mangueira por dentro. Porque, bom, ele é um barco, né? Vocês sabem. Então, pode molhar sem perigo nenhum. Aqui tá o problema dela hoje, né? Vou abrir pra vocês verem aqui. Ó. Tá aí o bicho. Motorzão 40 HP que não está funcionando. Né, rapaziada? Não tá funcionando, infelizmente. Andei pesquisando e vi que pode ser que seja junta, né? Junta queimada, porque aqueceu o motor e tudo mais. Mas, enfim, rapaziada. Se Deus quiser, um dia a gente vai arrumar esse barco. Vamos trazer conteúdo ainda. Se Deus quiser, por esse barco aí no canal. Mas, o vídeo de hoje era mais isso, rapaziada, né? Mostrar pra vocês aí que a gente instalei câmera aqui em casa, né? Tô colocando alarme. Isso tudo, que nem eu falei pra vocês. Pra gente se precaver. Pra gente conseguir ficar mais ligado, né? Então, esse foi o vídeo, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Logo, logo. Bem provável que eu volte lá no sítio do meu amigo lá. E que a gente volte lá na lenda do palhaço, né? Mas, eu não tenho data ainda definida. Mas, enfim, galera. É isso. Eu tenho que voltar também. Provável que essa semana, lá na lenda do navio, né? Pra gente... Eu tô estudando em casa, que nem eu falei. Eu peguei a minha irmã e nós dois juntos estamos dando uma estudada no mapa ali. Pra achar lá o local certinho. E a gente vai estar voltando lá, se Deus quiser, essa semana ainda. Mas, enfim, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Isso ajuda pra caramba. Ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo. Tem vídeo novo toda semana. Todo dia tem... Na verdade, tem vídeo novo quase todo dia no canal. Só que... Pra não... Tipo assim, se eu falar que tem vídeo todo dia e um dia eu ficar sem postar vídeo, eu vou estar mentindo pra vocês. Então, toda semana é garantido que tem vídeo, né? Mas eu tô postando vídeo praticamente todo dia no canal. Então, galera. Se vocês gostaram, se inscreve no canal. Deixa o like que ajuda pra caramba, né? Comenta aqui se você gostou. Comenta de onde você é, sei lá. Enfim. Posta alguma coisa legal que eu vou estar lendo todos os comentários aí. Vou estar curtindo, vou estar respondendo. É isso aí, rapaziada. Vou encerrando esse vídeo por aqui. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.